Página a página. Livro após livro. Milhares de documentos. Milhares de páginas de documentos. Uma tarefa quase digna de constar num livro de recordes, a que se propuseram voluntariamente seis alunos finalistas do curso de comunicação social do Instituto Miguel Torga, em Coimbra. Para digitalizar, catalogar e tratar milhares de documentos do Arquivo Distrital, numa maratona de 24 horas. Os documentos vão ficar disponíveis a público, online, por isso o projeto tem um blog onde irá disponibilizar o acesso público a estes documentos que estamos a digitalizar. Cheguei às seis agora da manhã, estive ontem até por volta das quatro, foi só uma pausazinha e vim tomar aqui o pequeno almoço com os meus colegas, já que eles fazem questão de ter tanta doçaria e pizza. Níveis de sono alto temos tido já há muito tempo, mas o café ajuda. O sucesso parece estar assim, garantido. Acaba por ser um bom convívio, conhecermos melhor e o ambiente é fenomenal. Quando tudo estiver processado, o projeto Coimbra D dará a conhecer uma parte significativa da história da cidade. Quanto aos alunos, podem sempre afirmar que o curso terminou numa autêntica maratona.